O vento toca o meu rosto E lembrando que o tempo vai com ele E venço as asas, os meus dias Esta vida passageira Minha certeza, meus conceitos, minhas virtudes, meus desejos Nada pode detê-lo E o tempo se vai, mas algo sempre pararei O teu amor, que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enferrar Porque a vida recebia eu te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E sonhar O medo que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode andar E o tempo se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor, que um dia eu encontrei Os meus sonhos Os meus sonhos O teu amor, que um dia eu encontrei 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 Os meus sonhos A areia não vai enferrar Porque a vida recebia eu te encontrar Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos Os meus sonhos A areia não vai enferrar Porque a vida recebia eu te encontrar A areia não vai enferrar A areia não vai em fuga O teu amor, que um dia eu encontrei A areia não vai em fuga A areia não vai em fuga Tchau.